As primeiras imagens da festa de aniversário de um ano da Maria Flor, a filhinha da Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe. E a Virginia Fonseca mandou fazer roupas na mesma paleta de cores para a família usar no tom vermelho. E o tema de aniversário da Maria Flor é o mundo encantado da Disney e a mesa de decoração de docinhos e do bolo foi simplesmente muito linda, cheia de flores. E eu estou passando muito mal, que Jana, Jana, meu Deus, olha Eli, gente, a Eli aqui cozinha, gente, é a nossa cozinheira, olha isso. Titia Rê Rê e a filhinha dela, Alice, gente, eu estou passando muito mal, olha a troca, gente, eu estou passando muito mal. Titia Rê e a filhinha dela, Alice, gente, eu estou passando muito mal. Titia Rê e a filhinha dela, Alice, gente, eu estou passando muito mal. E a Virgínia Fonseca convidou todos os funcionários que trabalham na casa dela para o aniversário da Maria Flor. Aqui a tia Vil, que é babá da Maria Flor, toda feliz dançando com a florzinha. A Virgínia também mostrou detalhes do bolo da Maria Flor, que é cheio de flores, em homenagem a ela, né? Flor, flores. E também teve para a Maria Alice, que gosta muito da galinha pintadinha, apresentações infantis da galinha pintadinha em sua turma. A Maria Alice aqui se divertindo bastante, toda encantada com os bonequinhos. E ó, galera, brinquedo. Eu tô vendo já esses adultos bebendo e se jogando nesses brinquedos. Já tô vendo, pulando aqui, eu já tô vendo tudo isso acontecendo. Ó, tem outro aqui, pula-pula, piscina de bolinha do Mickey. E é isso, com essa vista maravilhosa. Tá tudo maravilhoso. A gente fez essa tenda com medo de chover. Pra prevenir, tá vendo? Olha, olha isso. E aí tem a parte de fora. Eu tô vindo aqui agora. Olha o palco. Pra festa, né? Pros shows que vai ter. Olha isso, galera. É que vocês não estão entendendo o tamanho que tá isso aqui. Eu vou parar aqui na frente, vocês vão ver. Olha, tipo, olha que coisa maravilhosa. Aqui vai ter o show da galinha pintadinha. Aqui é DJ. Ok. Tem essa área aqui pra galera sentar. Aqui é o bar... Nossa! Eu falei que eu não ia beber, mas tá complicado. Tá bem complicado. A galera aqui se vendo bebida. E no meio de brinquedo. O povo, olha essa maravilhosa... E aí, Joca? Tchau, tchau. Tchau, tchau.